Eu espero que você esteja pronto, porque esse é o último episódio do Patiflix de God of War Ragnarok. Fala meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Patif, episódio final do God of War Ragnarok. Eu queria ter me tunado, explorado, dado uma melhorada no meu personagem aqui no Kratos agora nesse final, né? Talvez até trocar de armadura e tudo mais, não sei se eu queria zerar com essa armadura aqui com o Gip do Mandir. Mas, né, devido aos acontecimentos do último vídeo, não vai ser possível. Então, somente seguiremos ao destino do final do jogo aí, essa aventura magnífica. Só paro quando terminar agora e é isso, mano. Espero que vocês estejam felizes, espero que você tenha gostado. Se você é um daqueles que assiste só o último episódio aqui, muito bem-vindo, né? Foi bem legal a experiência, vale a pena assistir tudo. Se você já assistiu a campanha em outros canais, os guias de exploração e os guias de Berserker, né? Essa hora devem ter saído também, também legais. Imagino que sim. A porta secreta do Odin também era a saída dele. Sem o maldito corvo escondido no armário das vassouras, a casa estará segura. E não vai recusar aliados para a vingança dela. Isso! Agora a vingança é toda nossa. E chega de falso Tir para nos confundir. Nossa, que ódio da Tir. Nossa, que ódio do Odin, mano. Caralho, acabei de lembrar. Eu dei um break agora aqui, vou fazer outras coisas e tal. E, mano, nossa, que ódio do Odin, mano. Estou muito puto. É, vamos lá. Vai dar para comprar aqui o último pontinho de habilidade do Leviathan. Esse último pontinho também. Eu preciso par essas habilidades, né? Nossa, eu tenho bastante. Ah, que delícia. Eu não quero parar de jogar esse jogo. Então, por mim... Legal, isso aqui é legal. Estou doido para pegar esse nível 6 aqui, mas eu não vou conseguir upar antes de zerar o jogo, né? Aí fica para o desafio dos Berserkers também e tudo mais, né? É isso. Eu tenho habilidades do quê? Do Leviathan? Por que que tá? Ah, é porque agora eu posso fazer as modificações, né? Eu gosto, por exemplo, desse ataque aqui. Eu posso aumentar o efeito de proteção dele. Interessante, porque eu fico exposto quando eu uso esse ataque. E esse aqui eu posso dar ímpeto. Pô, irado. Vou dar ímpeto para esse aqui. Legal, mano. Tem bastante coisa que eu preciso usar um pouquinho mais, né? Ó, essa aqui e tal, mas seguiremos. Vamos lá, para a guerra. Você voltou. Está conosco? Ótimo. Está na hora. Está na hora do quê, milady? Na hora de unir os reinos contra Odin. De uma vez por todas. O Tyr tentou unir os reinos. O verdadeiro Tyr. Ele era tão querido. E mesmo assim, ele falhou. É bom não falharmos. Ou não vai sobrar ninguém para tentar. Esse é o Ragnarok. E o pior é que Odin já está sabendo de tudo que a gente planejou. Sim, perdemos o elemento surpresa. Além disso, só temos um caminho até Asgard e não é sutil. Gjallarhorn. Ou seja, entramos pelo templo de Tyr aqui. O muro de Asgard é aqui. A horda de Enheriard Odin estará bem no meio. Então, também temos que ter exércitos. Quantos puderem atender ao chamado. Um número que o Odin não preveja. E isso é só para chegar ao muro, para romper ele. Temos que achar o Suart. O Ratatoskir já providenciou isso. Iremos nós três. Já sei onde procurar. Maravilha. Agora, aliados. Quem será que a gente consegue? Eu vou para Helheim, recrutar o exército dos mortos. E eu vou para Alfheim unir os elfos. Só isso? Unir os elfos depois de séculos de guerra? Bom, eles gostam de mim, Alfheim. E vai para Vanaheim? Sim. Achar a Sigrun e reunir as valquírias. E de gás não tem exército. Nem Nifuheim, nem Yuduheim. Resta somente Svartalfheim. Anões. Eu vou para Svartalfheim. Sindri? Tem certeza? Eu disse que vou. Que seja. Boa sorte para nós. Garoto. Partiu. Caralho, o último gigante de fogo, velho. Que da hora. Ah, chate. Ah, chate. Eu estou nervoso, chate. Você está nervoso? Você ficou nervoso? Mudou a cor do fundo? Podia, né? Deixar ela de outra cor. Podia. 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 Eles criam um monstro capaz de destruir Asgard. Caramba! Se fundem. A jornada final é entre os dois, Kratos e Atreus. Vamos que o pau vai comer, filho. Já se prepara que o bagulho aqui vai ser louco. Garoto! Faz a boa aqui, vai. Puto! Se a gente desce em conexão aqui, talvez dê pra ver afora. Se a gente desce em conexão aqui, talvez dê pra ver afora. Talvez eu ache alguma... Pô, apesar que ele ia pra Svartafrein, né? Mas seria a minha chance de... Cuidado! Salca! Caralho, dois deles tomaram o flechado e se encostaram. Que beleza. Será que viram a profecia deles e decidiram se encerrar nos reinos natais pra resistir a ela? É provável. Tomara que entendam porque o Ragnarok precisa acontecer agora. Alca! Nossa, que delícia matar esse corvo do caralho. 23 de 48. Mano, eu acho que eu vou platinar esse jogo. Se eu platinar esse jogo, eu vou tatuar ele, tá? Já estou fazendo aqui minha promessa. Se eu platinar... Se eu platinar... Olha... Eu vou fazer uma tattoo de vídeo de God of War. Beleza, mano. Tem uma galerinha reunida ali. Eu acho que a gente não vai ter como não brigar com eles. Ô, Atreus. Estou preocupado com aquela merda ali, na real. Aquilo é um port... Aquilo é um bicho, né, Atreus? Caralho. É o seguinte. Vamos começar nele. Hum... Não sei se eu queria acabar... Ai... Atreus, 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 Atreus. Boa, garoto. Tá. Crava... Preciso de você aqui. Hum... Vai ter flechada. Me lasquei, me lasquei. Joguei o ataque na hora errada. Boa, garoto. Andou bem demais, velho. Eita. Ainda tá de pé, né? Mas doeu, viu? Não dá, mano. Tentando bater neles muito devagar. Eles batem muito. Boa, mano. Acho que a Forja fica depois dessa lava. Não conhece aqui. Tem mais que de guia. Quando eu vim aqui antes, vi uma coisa que parecia uma Forja. Beleza, mano. Vambora. Porra. Tem todas as machadadas possíveis, velho. Valeu a pena. Acelera. Tô ouvindo a Forja. Tenho boas lembranças desse pico. Ahn... Tá. A gente tem dois negócios de fogo ali. E um, claramente, né? Estaria aqui em cima. Beleza. É... Garoto. Vamos fazer a boa já aqui. Aqui. Beleza. Tem de esse. Agora, como que a gente vai pegar aquilo ali? Ahn... Será que não tem... Não vai ter bombinha, né? Tá. Eu acho que eu vou ter que montar o caminho daqui e jogar o bagulho daqui. É isso mesmo. Vamos ver se ele chega ali. Não chega. Porra, hein? Que difícil. Pera aí. Vou mandar outro ali. E agora vamos tentar mandar um ali. Eu acho que vai, hein? Boa. Já deu. Tá. Agora. O último ficou com a... É complicado, hein, mano? Porque eu não tô vendo ângulo nenhum pra acertar aquilo ali. Ah, só se eu consigo mandar aqui. Consigo. Então, acho que dá pra ser um aqui. Boa, garoto. Acho que deu, hein? Mais um. Não deu. Faço mais um aqui no meio. Não. Tá. Aquele ali definitivamente tá certo, né? Então, ó. Aquele ali com certeza é ali. O problema tá no meio do caminho. Eu acho que talvez eu tenha que mandar então. Um. Dois. Três. Aí eu tenho que mandar. Agora pra cá. Um. Dois. Três. E talvez aqui. O pior é que eu tinha certeza que minha faca pegava ali. Mas não pega, não. Hum. Tá complicado, hein, mano? É que não tem como passar o fogo dali pra lá. Porque eu teria que explodir o fogo, né? Isso aí. Beleza. Foi. Eu tinha que passar o fogo daquele ali pra aquele ali. Demorei um pouquinho mais do que eu esperava pra finalizar. Ó. E quase não abriu o baú. Desculpa se o corte não ficou muito certo. Mas eu esqueci que o fogo da primeira tocha explodiria o bagulho. Garoto. Fúria máxima aumentada na hora certa, hein? Inteligência tripla. Ó. Mais um baú desses aí. Dez de dez. Boa tarde, viu? Nait. Bora, vai. Tchau, tchau, tchau. Ai. Bora, vai. Bora Não tem segredo isso aqui, mano É só eu não moscar Bora Cadê as fontes, carai Uma, duas, três Beleza Tem mais duas fontes ali Tá, errei Uma Tá, já não deu mais Beleza, tranquilo Tranquilo, tranquilo Só eu ir com calma Bora, vai Não, mosquê Afasta, 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 afasta Ah Bora Bora Perdoa, não Atordoou, caralho Mas sumiu Boa, garoto Calma Calma, Atreus Vamos embora Bela briga Ah, lingote asgardiano O jogo já me deu lingote e osso Porque eles, né Eles vão calculando pra que nesse momento Por mais que você não tenha explorado muito Você consiga pelo menos fazer um último upgrade Opa Que ataque é esse? Com a lança? Cara Irados tornados Mas a chuva de Essa chuva aqui é muito, mano É muito maneira Nisso eu vou até gastar os 12k Porque eu adorei esse ataque Eu achei ele muito forte Só pode ser Vamos ver Eita Será? Tá pronto? Partiu Tô com XP pra cacete Quer saber? Deixa eu pegar Com as minhas armas E aí eu quero melhorar Os meus ataques Esse ataque rônico leve Cara, até agora Eu não me achei muito Nos ataques rônicos leves Do machado Mas ele é o que eu tenho Então eu vou gastar Fone isso nele É E o ataque pesado Cara, eu gosto da nevo Eu acho ela bem forte Mas eu acho que talvez Eu consiga ataques melhores Será? Ah, tá nível 2 É pouco, né? Onda glacial Que causa dano de gelo E congela os inimigos É legal que ela fica Dano em área Mas Os bichos se movem Ela é mais chatinha O giro do Leviathan Eu volto e pego um shield Enquanto o último Causa a condição de gelo A todos os inimigos próximos Cara, qual que é o que tem mais dano? Acho que esse inclusive Eu vou fazer essa bigorna aqui De Vivaldi mesmo 8k E eu já vou equipar ela Vamos dar um pouquinho O ataque do meu Meu ataque rúnico pesado Do machado Bom, ou não é ele Ou ele tá ignorando a gente Vamos Será que é, velho? Vou lá Procuramos um gigante de fogo Saiam daqui Ouch Tá Se não tiver minion Tá suave, hein Atreus Não, nem tanto Joguei no suit Ah, então Aí é um problema, hein Mano O ancestral tá atordoado É a sua chance Joguei, calmou 1, 2, tá Calmou Defendê-lo é o direito dele Beleza, o que é bem chato Matar os minion Calma, peguei Beleza Mas tem o outro aí em controle O Atreus Calmou Não O que é isso? Cheguei esse, calmou. Atreus, mano, pelo amor de Deus, me ajuda, mano. Calmou. Calma, ele vai abrir. É agora que ele vai abrir, ó. Tomou-lhe. Pegamos. Pegamos. Não deve ter falado por aí, hein. Eita, caralho. Bugou o bug na tela disso. Ela. E qual o sentido disso? Você tá aqui, longe da Sinmara, parado, só esperando pra morrer? Se vocês se encontrassem, pelo menos... Iam ficar juntos de novo. Somos um. Meu coração é dela. E o dela é meu. Não é muito. Mas já basta. Mas você nem... Você já se apaixonou? É muito bom. Então Odin vai vencer. E todos os reinos vão cair, menos Asgard. É... Ele devia morrer. É verdade. Mas eu abriria a mão dela tanto quanto você... Abriria dele. Desculpa. Vamos. Espere. Essas lâminas... Eu posso ver. Eu posso ver. É... Tem fogo primordial nelas. Elas não são daqui. Elas não são daqui. Não importa. É... Pode funcionar. O quê? É... Passo... E ouvira. Oi. Seus monstros. Ela não deve se envolver. Mas, a profecia diz... Que vocês dois tem que ficar juntos. Vai funcionar? Que merda esse texto na tela, mano Que ódio, puta, que bug chato Desculpa, viu, chat? Não tem o que fazer O que eu acho que ele quer é transferir o coração Para as lâminas, é isso? Para que ele não envolva a Simmara Simmara, né? Para onde vamos? Sem ter do mundo Que é? Espera aí, chat, deixa eu tentar Pronto Que é? Nossa, que foda Não vão conseguir passar por aqui, não é? Nossa Irado, irado Ainda sou eu É melhor que andar O que nos aguarda nessa centelha do mundo? Magia Coisa demordial Com isso e as suas lâminas E o meu coração A gente vai ficar bem Eu vou crescer Destruir coisas Vocês vão gostar E vai acontecer o que quando você mudar? Sei Eu não vou ser mais eu Mas como é que você Ou o futuro, você vai saber Quando atacar a Asgard Você está com a tromba Não é? Sim Então, tudo bem Suor que você Você estava lá Quando tudo começou Sim E como era? Barulhando Caralho Bom Aqui está A centelha do mundo Que coisa Foda Mano, que foda Nos vemos do outro lado Parece fácil demais Odin sabe que temos a Gjallarhorn E que você tem a máscara Depois de ter matado o Rock Ele está certo que vamos procurar o Swart Para começar a guerra Mas a gente tem outra escolha? Pois é Ele sabe disso também É agora E assim, Mara A gente não devia contar para ela? Não Magoaria ela demais Mais do que não saber o que aconteceu com você? E às vezes Amar alguém É Escolher O que vai doer menos Isso não faz sentido nenhum Prometam Que vão ficar longe dela Prometemos Swart Te atacar com as lâminas basta Para criar um novo você? O coração da Simara é frio Lindamente frio As lâminas do seu pai agora têm o meu fogo Se o suficiente de mim e do fogo da centelha Juntar-se ao suficiente dela Deve funcionar Tá bom Vem aqui Vem aqui Láminas Tzaya Xayia Caralho! É agora. Caralho. Eu não tô entendendo nada. Quanto tempo será que isso vai levar? Fudeu. Vambora. 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 Caralho, o Atreus tá surrando Tomei Não vou tomar não Não ainda Muito fácil Muito fácil, não vai ser só isso não Ai Tá na ordem da Jarmie Seria bom ter uma ajuda agora Tá na ordem da Jarmie Tá na ordem da Jarmie Ai, não tinha visto, caralho Perdi muito ela Toma Uma delas veio pra cima, relaxa Eita-se Sai do caminho Eita-se 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 Atrás de você Eita-se 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 Fica firme Fica firme Vambora Vambora Eita-se 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 Vai Eita-se Eita-se Eu preciso muito atreus, mano. Quem pegou, eu morri. Nossa, velho, foi por muito pouco, mano. Nossa, foi por muito pouco. Caracoles. Dá pra lutar melhor, mano. Dá pra lutar má-consciente e apanhar menos. Vambora. Ah, já voltando nível roxo. Beleza. Nossa, eu botei full life. Ai, que saco. Eu tava com o olho pra um lado e eu tomei do outro. Hum, tem ataque selo que eu consigo dar parry. Eu não sabia, velho. Agora! Você tá bem? Não, fica. Filha da puta. Sai de perto dele! Nossa, que cena foda. Eu tô quase chorando, mano. Funcionou? Stuart! Você tá aí? Caralho, isso foi muito bom, bicho. Nossa senhora. Vou melhorar minha lança. Vai! Aqui! Nossa, isso foi muito bom, velho. Caralho, essa cena foi muito boa, velho. Caralho, a hora que ele virou, caralho, elas estavam me espancando muito. Eu falo muito palavrão, desculpa. Elas estavam batendo muito, 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 mano. E aí ele entra em fúria, ele sai dando soco e o Atreus vira um urso. Não acredito. Agora o Ragnarok tá do nosso lado. O plano do Stuart funcionou. As Valkyrias atrapalharam um pouco. Mas após o que a gente deixou o Odin preocupado, ele sabe que vamos atrás dele. Ele mandou o que ele tem de melhor atrás da gente, né? Pensa só. A gente vai aparecer em Asgard e o Ragnarok vai começar a destruir tudo. O Odin não vai ter chance. A gente vai vencer. A Groa tinha razão. A Groa não previu o que vamos sacrificar por isso. Acho que ela só via as coisas maiores. Isso vai funcionar, certo? Deve. Eita. O Ragnarok está mais forte. Ai, olha aquele penhasco. O terremoto balançou tanto o lugar que formou uma borda. Me pegou. Basta as forças do Odin. Quer terminar? Porque as Valkyrias começaram. Tô tentando te pegar. Me pegou. Nossa, acho que eu bloqueei. Caralho, que cagada. Não, mais ou menos, né? Não, mais ou menos, né? Eu usei na hora errada de novo. Toda hora eu usei na hora errada a habilidade do Moonlight. Me fodendo. Tem mais força em você. Cuidado! Vamos aparecer, boss. Temos que sair daqui. Então, você lutou em muitas guerras, né? Mas nunca teve nada como o Ragnarok do seu lado. Sim. E a criatura não garante a nossa vitória. Certo. Caralho, essa escalada aqui foi o disco, hein? O outro terremoto. Esse lugar vai desmoronar se isso continuar acontecendo. A gente tem mais briga. Então, foda-se o terremoto. Vai se enriar! Não, pa! Ataque com o escudo, pai! Ataque pela direita! Estamos sobrevivendo na pontinha, hein? Eu não estou usando muito minha habilidade de cura com o meu machado. Eu estou sendo meio burro, na real. Nem fodendo. Ataque pela direita! Pai, os enriar não vão parar de atacar tão cedo. A gente tem que voltar. Vamos, a gente vai chegar. Está perto, pai. Deve ter mais uma tretinha mais complicada ainda, mas... A gente aguenta. Tem mais uma arena. O que está na cara de aparecer aqui? Troll? Não, eu já matei troll de fogo. Quer dizer, você está sempre quieto, mas está diferente. Achei que meus dias de batalha tinham acabado. Eu esperava nunca ver o meu filho ir para a guerra. Fletas encantadas rompem o escudo! Caralho, parece o bicho do... Ai, caralho, essa foi pesada. Minha vida curando, tenho que precisar muito mais disso aqui, mano. Eu acho que eu chamei de Galahorn, mas eu queria falar o Handel. Vou colocar lá agora, pô, tá? Estou emocionado, Tati. Está foda. Aqui mesmo onde eu estou? Pois é, rapaz, olha só. Vim para o lugar certo sem querer. Oi, caralho. Desculpa, já esbarrei no botão aqui. Pai, eu sei que a gente está fazendo o certo. O Ragnarok tem que acontecer. O preço que nós e outras pessoas pagamos pela guerra é alto e só vai aumentar. Vai valer a pena. Caras, como é que foi? E se a minha utilidade... O Ragnarok nos aguarda. Tudo que a gente escuta de mitologia nórdica, parece que a gente está do outro lado, né? Eu acho legal isso. Pode ser a nossa última chance, pai. Você tem alguma coisa para resolver? Coisa pra caramba para resolver. Val o tempo de tigre em Midgard. Um monte de coisa para resolver. Mais chat. É parte de Flick, senhoras e senhores. O que nos trouxe até aqui é o que vai nos tirar daqui. Vambora. Bom, é isso, então. O começo do fim. O fim do Odin. E depois, um novo começo para o resto de nós. Atreus. Eu sei. É que eu estou ansioso para ver todos os reinos finalmente enfrentando ele. Elfos, anões e o próprio réu. Acha mesmo que vão se unir? Eles têm que se unir. Depois de tudo o que passaram, eles têm. Não é? É, mano. Nem sempre as pessoas tomam o lado, né? Das pessoas, né? Às vezes as pessoas... Quer fazer alguma coisa em Midgard? É ir contra as pessoas. Quanto ainda pode? Olha quem está aqui, a Lunda. Os outros ainda estão se preparando para o ataque. Temos tempo. Sabia que tinha deixado uma coisa. Você precisa? Eu tenho. Vamos lá. Último upgrade do Machado. De cortar umas cabeças. Último upgrade da Lâmina. Isso é que eu chamo de facas furiosas. Nosso último upgrade da Lança também. Mas a Lança do Odin pareceu um palito de dente. Agora é que a magia acontece. Eu queria o Kratos de peito aberto, tá? Nesse final. Mas... Mano, a armadura que mais me acompanhou é essa aqui mesmo. Eu consigo jogar ela para o nível 7. Eu creio que eu vou conseguir upar todas para o nível 7. O peitoral de Giptumandir. Isso aí! Você está ótimo! As manoplas de Giptumandir. Ficou ótimo. Caralho, ele elogiou. E o cinturão de Giptumandir. Giptumadir. E aí eu posso ainda fazer mais um upgrade. Vai rolar mais um aqui. Isso aí! Você está ótimo! Eu não tenho o cristal cintilante, mas tudo bem. Vai lá se exibir. Mas a manopla vai para o nível máximo, hein? Nível 9. Eu quero ver essa bem suja de sangue. A armadura também não vai porque eu não tenho braza ardente. Ah, não. Tenho mais. Não, não. Não, eu preciso de mais coisa. É o punho da harmonia da cura. Não tenho mais nada. Ah, não tenho mais nem Hacksilver, né? Ah, mas Hacksilver eu consigo vendendo, né? Não, não tem artefato aqui. Itens especiais. Sabe o que eu vou pegar? Ressurreição superior. Pelo menos uma, velho. Porque a gente está indo para a batalha final. Skil espectral que encontra uma pedra de saúde. Puta, que irado, hein? Me cura. 10 mil. Isso aqui custa 7 mil. Encantamento. Virtude de Midgard. Cara, não é o momento também de mexer nisso aqui. Eu acho que eu consegui me preparar para o final. No máximo se eu conseguisse aprimorar alguma coisa, sabe? Ah, eu consigo, ó. Por exemplo, eu consigo melhorar... Eu não consigo melhorar o punho. O punho iria para o nível 9, né? Por isso que não dá. O punho dá cura. Mas as lâminas eu consigo. Acertos de chicote de fogo tem chance moderada de sorte. Puta, nunca usei isso aí. Com chance baixa de sorte, qualquer acerto com lâminas concederam um aumento de força e rúnico. Esse cabo é bonitão, né, mano? Deixa eu ver. Eu consigo subir ele até nível 7, mano. Não consigo. Vai faltar... Puta, vai faltar Hacksilver, né? Nossa, que tristeza, velho. Faltou Hacksilver. Que porra, que tristeza. Deixa eu ver se a lança eu consigo. Não por causa de Hacksilver também. Putz, tristíssimo, velho. Não é possível que eu não consiga vender umas paradas? Pô, eu não vou vender os equipamentos antigos porque eu quero acumular todos. Nossa, que triste, mano. Tô bem triste, velho. Peraí, cada um que eu vender? Ah, isso me serve. Ah não, cada cinco, beleza. Não é tão dado. Eu geralmente não compro de clínges, mas vou abrir uma exceção. Tem uma cena no que tá caralho. É, tem isso aí. Claro. Eu aceito. Nem sei se eu usaria mais pra frente, mas no momento eu preciso dar uma alfada nas minhas armas, né? A haste mesmo, mas deixa eu ver a lâmina. Porque a lâmina é uma das que eu tô mais fraquinho nesse jogo. Tô com o cabo da Imperatriz, eu vou mandar nele. Eu acho que eu não consigo nível 8. Eu conseguiria até ir pro nível 8 com ele. Deixa eu ver do machado. Bom, o machado tá ok. É. Ah, já não consigo. Beleza. Então aí vai ser a lâmina mesmo que vai dar o último grauzinho. Deixa eu ver. E agora eu não tenho mais nada. Beleza, manos. Finalizamos a build final. Nossa, eu devia ter melhorado o meu escudo. Ah, não tenho liga luminosa. E meu escudo tá nível 7. Tá ok. O arco do Atreus tá no nível talo. Meu amuleto tem melhoria? Não. Ah, ela tá vendendo um assenano que eu vendi, né? Tudo bem. Tô. Ah, vamos bater um papo, peraí. Fala aqui, você tem que falar. Oi, pessoal. Eu só queria dizer que se vocês quiserem alguma coisa... Ah, sério? Eu vou estar por aí. Tá. Aqui, ou nas velhas lojas do Brock e do Sindri. Eu sei que a gente tá arrasado hoje, mas eu gosto de me manter ocupada. Só pra variar. A Lunda é legal, eu gosto da Lunda, mas... Pô, sério que o papo dela era esse? Era falar que ela tem o serviço que ela acabou de fazer pra mim? Aliás, eu vim aqui de propósito, tá? Eu imaginei que ela fosse estar disponível. Caralho, meu machado tá lindo, as minhas lâminas tão lindas. Eu não sei se eu tô feliz com a minha armadura, tá? Não sei se eu queria finalizar com essa armadura, mas ela é boa. É... Na verdade, eu queria achar mais alguns projetos, achar um negócio com mais cara de Kratos, sabe? A própria armadura da Lunda, ela tem uma aparência muito louca. O nível 9 dela é todo dourado e tal. Eu não consegui pegar, mas eu vou pegar em essa depois. Tá lindo, né? Nossa, meus equipamentos estão muito bonitos, velho. E a lança acho que ficou prateada, né? Os exércitos devem estar nos reinos deles, esperando a gente soprar a Aguilar Hort. Acho que eu tava meio que querendo ver uns por aqui. Rapaz, quando as torres do reino se abrirem de uma vez, vivemos muitos. O Odin não vai acreditar. Não. O Odin teve várias vidas pra se preparar. Mesmo com a mentira de Groa, ele soube da verdade como Tir. Não subestime. Belo discurso, hein? Ativador. Nossa, as Valkyrias estão diferentes. Bem-vindos de volta. O Rio de Svini me falou do sucesso de vocês. Temos planejado de acordo. Bom, o que seria do Ragnarok sem o Ragnarok? Quem mais aceitou se juntar a nós? Vejo as Valkyrias. É melhor ainda. Elas renasceram. Corpóreas e não corrompidas. Graças a uma boa quantidade de magia vaneira. São velas escudeiras agora. Da hora! E o seu irmão? Ele teve sucesso. Os elfos fizeram uma trégua para enfrentar Asgard. Agora temos uma vantagem pelo ar. E com um exército de réu na vanguarda. E o Sindri? Os anões vão lutar? Não tivemos mais notícias dele. Mas ainda tem. O Sindri vai estar lá dentro. Ah, ele é ali, não é? Nós temos o necessário para abrir caminho para a fera do Ragnarok. Feiro. Bom, quando você diz assim, pra que se preocupar? Sigrun! Que bom te ver tão! Ih! Viva! A Amor é linda. Sim. Eu não era eu mesma na última vez que nos vimos. Que bom que estão bem. Minha rainha, o exército de Donzelas Escudeiras será dividido para atacar a partir de Alfheim, Helheim e Midgard. Estamos prontas. Kratos, Atreus, Mimir, com licença. Ah. Boa noite, então. Freya, já definiu como sairemos de Asgard? Se as torres são à entrada, espero que sejam à saída também. E se não forem? Bom, nós sabíamos do risco. Só falta uma coisa para o nosso plano. Um líder. Essa honra é sua. Você tem direito a essa posição e o respeito das suas tropas. E já enfrentou esse inimigo antes. Eu consegui fazer o exército invasor dele ficar no empate. Essa é a nossa invasão. Um cerco ao terreno dele. Eu quero o nosso general mais experiente em campo. Pouco me importa a honra, muito menos profecias e campeões. Eu só quero que a gente vença. Freya. Eu sei o que estou pedindo. Só pense bem. Chegamos. Kratos, a sua tenda fica à direita. Atreus, a sua à esquerda. A minha? Um jovem guerreiro tem que ter seu próprio espaço, não acha? Acho. Nossa. Valeu. Pense bem no que a gente falou. Me diga o que você decidiu de manhã. Ai, vamos lá, mano. Com licença. Posso falar a sós com o Mimir? Ih, caralho. Eu não sei o que vai acontecer amanhã, mas... Se hoje for a nossa última noite, eu... Gostaria de passar por ela sentindo algo além de ódio. Pode me contar uma história sua, bobinha? Nada me faria mais feliz. Quem sabe uma dança. Mas acho que eu perdi o jeito. Leva a cabeçola, vai. Mas, meu bem, eu não conto história, bobinha. São as únicas que você sabe contar. Se é você que diz. Nossa, o machado tá lindo. E aí E aí E aí E aí Dormir a gente já sabe, né? Ah, bem atraso. A manopla está muito linda. Precisa acalmar a sua mente. Não dá. Então, eu vou contar uma história. Se eu dormir, promete que termina amanhã? Claro. Agora, fecha os olhos. Eu vou contar uma história. Havia um velho homem, um lenhador de um vilarejo. Toda noite, ele carregava madeira nas costas e entregava para o seu povo. As astórias eram pesadas. E ele foi enfraquecendo com o tempo. Até que um dia, ele derrubou astórias, porque não aguentava mais o peso. E aí, o homem chamou a morte para vir até ele. E quando a morte chegou, ele... E aí, o homem chamou a morte para vir até ele. Amém. 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 A morte é uma parte natural da vida, meu bem. Só quero estar preparada para quando chegar a minha hora. Caralho, que unha realista, bicho. Que assustador. Muito bem feita a unha. Você está quieto. Não tenho nada para dizer. Bom. Diz qualquer coisa. Gosto de ouvir a sua voz. Uma pira funerária. Hum. Eu teria escolhido outra coisa. Ah, é? Ela marcando as árvores que queria que ele cortasse. Na minha terra, sepultamos os entes queridos. Me deixaria presa na terra por toda a eternidade? Ficaria perto de mim. Ah, que lindo. Meu corpo apodrecido reconfortaria você. Uma vez você tentou controlar o seu fim, não foi? Foi diferente. Em circunstância, sim. Mas não em propósito. Está se preparando para um futuro distante. Há muito tempo à frente. Eu quero um futuro melhor. Que vai existir sem mim. Seja lá quanto for. Para você e para o nosso filho. Sempre estaremos juntos, Gratos. Você sempre será parte de mim. Eu sempre serei parte de você. Quando você se for, essa parte de mim também vai morrer. Vem a sua ausência. A morte sempre leva quem amamos. E nós amamos apesar do inevitável. Abrimos nossos corações para isso. Quando a pira se apagar e você recolher minhas cinzas, espalhe-as do pico mais alto dos reinos. Você deve fazer isso por mim. A dor da perda prova que amou de verdade. Abra seu coração para o mundo como abriu para mim. E você vai achar uma razão para seguir em frente. A Música Iis é muito feliz. Você vai achar uma razão para ir para mim. Que vai existir. A Música Para a Música O que foi? Está na hora Vou te esperar lá fora, pai Senhor Queremos voar para o combate com você mais uma vez, minha rainha Eu também Mas não como sua rainha E sim como irmãs Você está pronto? Sim Eu serei o seu general Será uma honra lutar ao seu lado na guerra, general Isso, cara Eu vou estar do seu lado Então, quais as ordens? Para o templo Chegou a hora, velho, cara Jogo maravilhoso Minha nossa Desculpa, chat Tenho a última chance General Kratos Tem uma coisa que você pode querer antes de ir para a guerra Você viu o Sintra? Sim Ele não está num bom momento agora Mas quem é que está? Sinto muito, Lunda Eu sei que você e o Broca Só me diz que você vai pegar o Odin Me diz que você não vai deixar ele escapar dessa de jeito nenhum De jeito nenhum Ele não vai É isso aí E se no processo você fizer um monte de buracos nele Em lugares onde ele nem imagina Vou ficar muito agradecida Deixa eu ver Ela falou que tinha alguma coisa para mim Armadura Armadura peitoral Ombreira rompe destino Caralho O jogo não me deu isso agora, né? Ah, mano O jogo me deu um puta bagulho da hora agora, mano Ô, troll, hein? Nossa Muita sacanagem Muita sacanagem Nossa, eu estou muito enteado Eu não tenho nem Eu não tenho De graça Ombreira de Rope rompe destinos Obrigado, Lunda Ah, seu fofo Você me agradece Se... Ahn... Se a gente estiver vivo Depois de tudo Pode me enchar Ah, chat, é aquilo Isso aí Você está ótimo Você viu Eu podia upar tudo isso agora Eu estou deixando de usar um nível 8 Para usar um nível 6 Mas caguei Porque isso aqui está insanamente bonito Insanamente bonito Vai ser isso aqui mesmo Estou nem aí O Atreus mudou de armadura também Que raiva, mano Eu acabei de mexer, velho Ah, pior que eu dei um save lá Tenho até vontade de voltar no load Mas vamos embora General 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 Senhor E aí, amigo Ahn... General Eu vim para essas terras Para fugir do passado E aí, eu vou fazer essa batalha Guerras são vencidas por quem está disposto a sacrificar tudo Se esse é o custo da vingança Que assim seja O Odin já tirou tanto de todos nós Os reinos já sofreram demais Não importa o preço Isso acaba Hoje Se eu pudesse ser consumido por chamas Só para incinerar o Odin Nem hesitaria Faria isso sorrindo e com todo prazer Pelo broque Pelo broque Pelo amor 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 Prepara-se. A torre de Muspilhain caiu. E se agora o Odin for atrás de Niflhain? Querem deter o Ragnarok. Vamos parar as máquinas de guerra. Não é um bom começo. Espera. Ingrid, não temos tempo. Eu sei. Só espera. Olha de quem era a espada! Ingrid! Peraí, peraí, peraí. Eu não sei se eu tenho coisa pra ocupar na fre... Ah, é a freia que tá comigo. Tá. Já era. Acabou já. Beleza. Por aqui! Em frente! Não pare! A torre de Niflhain não tá legal. A gente vai pegar a torre. Vamos lá. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. A gente vai pegar a torre de Rinkor. Dizem que só os olhos sabiam usar. Espero que eu esteja errado. Fica de olho na cauda! A gente vai pegar a torre de Rinkor. A gente vai pegar a torre de Rinkor. Caralho, esse cara reagiu do nada, mano. Vai mamar. O Ragnarok tá com a gente, tem que lembrar disso também. Aquela era... Era. A nova rainha valquíria do Odin e Gnar, isso complica. Parece que sim. Vamos usar pressão. Peguei. Vou montar, né? É isso, garota. Essa outra do jogo. Vou montar. Vá. Caralho, que da hora, velho Olha, a música tá irada, tá... Mano, isso aqui tá muito da hora Aqui em cima É bem-vindo, mas ele não veio com a gente de Midgard, curioso, e vai ocupar o Thor Nossa, e aí... Nossa, e eu não ganho de matar o Thor Que pancada, cê tá bem, cara? Ah, não! Droga! Não pare! Ah, a gente mata e eles voltam, pode pá Lá se vão os reforços! Estamos lutando sem exércitos Parece que os gigantes gigantes conseguiram A serpente tá diferente Ele tá diferente Quando eu tava longe, o... deixa pra lá depois O elo dos em Heriá com Valhalla Vou rompê-lo com as minhas irmãs Val... Ainda na área dos anões O Sindri não vai decepcionar, vamo confiar nele Chute quem puder Vamos pra torre de Svartalfheim Qual é o plano? Como a gente vai romper o Uru sem o Ragnarok? As máquinas de guerra Ah, a gente tá bem desesperado então, né? Cuidado, você é passeio de Bairro O Cavaleiro segura Cuidado, atrás de você! Cuidado, atrás de você! Dragão chegando! Droga! O Ragnarok devia estar aqui! Por que ele não veio? Ah, achei, calma Vou respirar Nossa, Fenrir Ah! Ah! Oh Grimoda! Não! A Valkyria seguiu eles pela fenda do reino! Sua vida... Ela... Ela vai ficar bem! Temos problemas maiores que esse! Mesmo se a gente romper o Uru... Talvez seja melhor assim Melhor pra quem? Os anões chegaram! Muito bom, Sindri! Ah, é só o Sindri! Eu sei, tô atrasado! Cadê seu exército? E um outro anão vai morrer por isso! Sim, a gente! Pode parar! O Odin obrigou eles a construir as máquinas de guerra Eu vim aqui pra destruir elas Antes de fazer isso Temos que o Salas na falha Sei E depois os anões vão limpar a bagunça do Gigante Caralho, eu preciso do meu machado pra me curar Eu não tô conseguindo usar a skill da cura, velho Magnarok Finalmente apareceu, hein? E agora? Você não vai mais usar a gente Era mais ou menos isso? Desse jeito, não 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 se deixe abalar por isso Não se deixa Quem são eles? Midgardianos Odin acolheu eles Mas não teve Antaki Não são soldados Odin convocou eles para morrer A guerra É vencida Por aqueles dispostos a sacrificar Tudo Não Tá fazendo o quê? Filho Escute bem Você sente a dor deles porque você é assim Então nunca sacrifique isso por ninguém Eu Estava errado, Atreus Estava errado Abra o seu coração Abra o seu coração para a dor deles Era o desejo da sua mãe E o meu também E o meu também Hoje Hoje Seremos melhores Mas O que a gente faz? Você viu o tamanho daquilo? Acho que vamos vencer Isso sim Isso sim Vamos matar em Merges Por que você parou? O Ragnarok está aqui O Odin está bem onde nós Vamos deter Odin Mas não viemos aqui para sacrificar inocentes Nós vamos romper o muro na falha de Rintor Com que exército? Eu e o Atreus bastamos Isso é suicídio Talvez Mas vamos morrer buscando justiça Não vingança Essa arma pode abrir a falha? Só tem um jeito de saber Vocês Levem aquelas pessoas para onde acharem mais seguro Pode deixar com a gente Eu e a Freya Vamos tentar desacelerar o Ragnarok Antes ele estava controlado Então tentem conversar com ele O Odin não vai escapar Mas se escapar Eu juro que Eu sei Falk! Ai caralho Não! Não! Proteja ele! Eu vou ajudar quem estiver preso E encontro você na falha Vai! Vai Atreus! O Sindri já está ali me esperando Vambora! Caralho que da hora Que rotação boa Nossa, estou até engasgado aqui Sina foda, vai tomar no cu mano Sindri! Toma cuidado e fica atrás de mim Toma cuidado você Eu vim pra lutar Vai! Posso só dizer que... Não! Não pode! Cala a boca e luta! Quando vai Cuidado a longe E aí E aí E aí E aí Ah, cara de mosquê. Galho! Zaydre! Não posso deixar me controlar! Nossa, velho! Eu tô jogando de urso, velho! Eu tô jogando de urso! Caralho, é muito bom isso, velho! O que foi? Quer que eu agradeça? Não! Eu só quero! Tanto faz o que você quer! Não muda nada! Quanto tempo vai durar essa crise aí? Eu acreditei em você que a gente não tinha que ser inimigo! Turd, você também... Mas a minha mãe sempre esteve certa! Você é um assassino como seu pai e veio aqui pra matar todos nós! Não! Só o Odin! Sindri, não! Ela é uma amiga! Amigos não levam o fim do mundo pra casa do outro Loki! Tem razão! Tem razão! Eu tomei decisões ruins! Você faz muito isso, não adianta se defender! Eu não tô me defendendo! Eu quero consertar tudo! O Whisky Oder tá bem? Você viu ele? Por que não estaria? Do que você tá falando? O Odin quer sacrificar os Midgardianos! Ele colocou eles no muro pra nos deter! Mesmo sabendo que eles não lutam! Eles só vão morrer pra atrasar a gente! Por que ele faria isso? E por que eu devo confiar em você? Porque... Ele tá certo! É quem o Odin é! Quem ele sempre foi! Mãe, por que você tá aqui? Porque... Ele vai sacrificar qualquer um ao menor problema! Os Midgardianos! Seu amigo! Nossa família! Qualquer um! Eu esperava que o seu pai enfrentasse ele! Mas agora... Tem que ser você! Mãe, o que tá dizendo? Durte! Eu nunca duvidei que você seria a melhor Valkyria! Que os reinos já viram! O Atreus falou! Mas não por ele! Você entende? Pela nossa família! Sem Odin... Nos uniremos de novo! De verdade! O que ele tá fazendo é errado! Ele disse que... A gente ia ficar bem se ficasse firme! Que a gente devia pra ele! Não deve sua morte pra ele! Pois é! Meu pai tá protegendo meu avô! O cabelo da Sith é muito foda! Então vá com eles! Ele vai te escutar! Pronto pra encontrar o resto do seu povo? Sim! Te amo, mãe! Também te amo! Finalmente! Finalmente! Atira! Caralho! Caralho! Os dois muito duros! Derrubou o muro de ar! Caralho! Muito bem, filho! Muito bem! Vai! Vai! Encontra a Jhin! Quem é a garota? Oi! Curte o Toastater! Toastater?! Ela é minha amiga! E aí Oh Surge É isso está claro Obrigado Desculpa Eu sei Bora, Loki. Nossa, que delitação bonita da porra. O que é isso? Eu achei que o Ragnarok ia ajudar a gente. O que resta da criatura está incompleto. E ela não pode cumprir seu propósito. Atrás! Espera, deixa eu ir uma vidinha para trás que eu estou meio miado. Espera, para onde o Sindri foi? Ele fez a parte dele. Agora é contra o escuro. Eu sempre uso essa tacnaura errada. Mano, que dom que eu tenho. Puta merda. Vai querer o cara? Não perde o controle, cara. Eu sei. Pela direita, cuidado. Não gelei. Mais um. Caralho, mano. A briga não parou um segundo. Vocês perceberam, né? Está uma loucura, velho. É até o pueden ser. Exactamente. Isso! Caso Bamuimata. Acabou-se em guardas doheure. Nossa! Ataque por trás! Cuidado, você tá cheio de bairro! Que emoção! Bora! Asgard já tá daquele jeito também, né? Já tem que serão as muralhas de Asgard ainda. Pra onde vamos? Aqui. A grande morada. Temos que ir pra lá. Não quis ouvir. Isso talvez não seja o nosso maior problema na vida. Vá até a sua irmã. Detenham o Agnarok. Essa luta é minha. Mas eu posso só. Leve o Atreus e a Vasker e não olhe pra trás. Meu filho confia em você. Então eu também. Vá! Chegou a hora. Já cansei de você e do seu filho. Chega desses joguinhos de merda. E dessa vez, eu posso matar você. Não temos que fazer isso. Temos sim. Nós somos assim. Não é o bastante. O rapaz acha que você mudou. Para com isso e prova que sim. Cega de conversa. Lute e morra. Só isso. Eu aguento. E você? Você é assim porque o pai de todos que excedem escolha. Vocês todos vão morrer. Caralho, eu não sei bloquear isso. Cabeu. Abre os olhos, Thor. Sua família está sendo destruída. Caceta! Não haja como se me conhecesse. Caralho. Você atacou a minha filha? Não! Eu não vou ser tranquilo do meu lar! Na minha família! Eu não vou ser пой. Eng Experiment. Enferno. Engads. Estão. E agora eu vim morrer primeiro, o garoto quebrou. Caralho, quase. Quase. Um de nós morre hoje. A vida não vai ser eu. Thor, não é isso que a turguia... Não diz o nome dela com essa boca imunda! Tudo dava bem antes do Loki aparecer. Ele quase me convenceu! Me fez achar que as coisas podiam mudar! Thor, me escuta! Não quero mudar nada de você! Boguei o jogo total, mano. Usei o bagulho num momento muito ruim. Mas certo! P Sandra, ku subscribe. Não vou. P Caralho Sua filha Meu filho a chama de amiga Se tentar machucar ela Eu não vou Você não sabe O que eu fiz? Sim Mas o que vai fazer agora? Nós não mudamos Nós Somos destruidores Não mais Não mais Pelo bem dos nossos filhos Nós temos que ser melhores Por que ele está vivo? Estão conversando? Quem mandou fazer isso? Você não fala Você não pensa Eu penso Você mata É bem simples Porra A Cif A Cif tinha razão sobre você Eu que não quis ver O que é isso? Pirou de vez? Eu sou o seu pai Pegue o martelo E mate quem eu mandar Não Eu não queria isso Eu não queria nada disso Não Não Turd Isso é culpa deles Eles fizeram isso com nossa família Turd Turd Parece que eu tenho que fazer tudo aqui Seu próprio filho Sua neta Por quê? A Corte vai ficar bem Eu a salvei Já o Thor Vai depender de vocês Vocês o cruzaram contra mim Vocês cruzaram todos contra mim Calma Eu não estou entendendo os golpes dele ainda Calma Eu não estou entendendo os golpes dele ainda Vem terminar Vem terminar Vem terminar Odin Por favor Você pode acabar com isso Vocês podem acabar com isso Entregue a máscara Claro Confiar em você Que ótima ideia Ai 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 Nossa foi muito mano Ai 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 Pronto Foi Vai Não Como pode fazer isso, Loki? Estou tentando consertar Você ainda pode ajudar Não, isso não é Pera puta, engolou meu golpe Ai Caralho Caralho, esse ataque dele é muito chato, mano Não é assim, que acaba Não, isso não é Não, isso é Não, isso é pedra da ressurreição, acho que não pode usar no Loki, né? O que é bem bizarro, porque... Nodin, no caso, né? Que merda, hein, mano? Voltou bem a treta. Tem que ter mais calma. Ah, boa. Isso aqui anulou, hein? Beleza, dá pra dar um bloqueio ali. Não é assim que acaba. Não acredito nisso. Pegam. Então... Isso era tudo que vocês esperavam? O plano de vocês era tão melhor do que o meu? Devem ter conseguido. O que... Na verdade... Não, Moodin. Acha que só você sabe criar um feitiço de restrição? Eu passei muitos infernos pensando no que eu te diria enquanto visse você dar o seu último suspiro. Mas agora... Percebo que só tem uma coisa que eu quero que você saiba. Sobre mim, você não exerce mais nenhum controle! Essa é a minha freak. Esqueci como fica linda com asas. Ah, meu marido. Você sempre buscou conhecimento, não é? Agora, você vai aprender o que é perder. Tudo! Curve-se, a sua rainha! Eu sempre te amei, sabia? Você nunca amou ninguém! Caralho! É uma máscara brilhando pra caralho. Você conseguiu, Loki! Não, não, não! Não, não, chega de lutar! Não, isso não importa agora. É o seu momento, Loki. A Groa tentou esconder você de mim, mas é o seu destino. Campeão dos Jotnar. Só ele pode pôr a máscara. Só ele pode ver a verdade da criação. desvendar os segredos da vida e da morte. Chega de dúvida e de confusão. Você nasceu pra isso. Põe a máscara, Loki. Faça. Faça logo a pergunta. A escolha é sua, filho. Confio em você. Não, 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 não! Não, por que fez isso? De que serviu tudo? Você decidiu ser nada! Seja! Seja. Atacar! Você esperou muito tempo por isso, não é, Frig? Eu também! Nossa, eu comando os dois juntos agora, que foda. Foi! Ataque, perna direita! Ataque, perna direita, perna direita, perna direita! Caralho! Suas flasher! Consegui! Viva! Entendi, eu vou ter que deixar ele com esse negócio aqui cravado nele E quando ele soltar a pelota Aí eu estouro Porque aí eu vou conseguir Tá, beleza, é isso mesmo que eu vou fazer Um dos pombos foi Você estragou tudo Tudo que eu fiz Tudo pelo que eu matei Eu só queria respostas Minha reina Minha reina Minha reina Minha reina Minha reina Ai Se tivesse feito a sua parte Nada disso teria acontecido Por que fez isso? Responde, Loki Por que você fez isso? Ai, que bosta Matou muito da merda, velho Também usou isso no nosso filho? Caralho, o bicho me atacou todos os efeitos possíveis, mano Todos pela da puta Tu que era atrás? O que era atrás? É inútil! Atraxe você! Cuidado! Fudeu, mano! Mano, minha vida! Temos nossa chance, Loki! Eu poderia ter minhas respostas! Poderia saber a verdade! Você tirou isso de mim! Eu poderia ter melhorado tudo! Nós poderíamos ter melhorado os nove reinos! Você não se importava com os reinos ou comigo! Só com você! Você destruiu tudo! Meu lar! Minha família! Meu reino! Você fez isso! Suas escolhas! Matou seu próprio filho! Não foi escolha minha! Não tive uma! Sempre tenho uma escolha! Você tem que parar! Se quiser, você pode ser melhor! Não, não posso! Eu quero saber o que vem a seguir! Eu... Nunca vou parar! Por que tinha que dizer isso? Sofna! Eu... Eu... Segundo! Ero... Souvna! ... Hedão! Souvna! 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 O que a gente faz com ele? Eu jurei que eu nunca tiraria de você a escolha entre a vida e a morte. Eu esperei tanto por esse momento. Mas agora que estou aqui... Não preciso disso pra ser completa. Paramos a loucura dele. É tudo o que importa. É isso que ele merece. Justo. Porra, justo demais. Tá maluco, velho. É o Ragnarok! Ele chegou! Fora de ir! Mas e pra onde? Querem uma saída? Como? Coisa de gigante. Tá. Venham. Rápido! Ingpe! Você tem que ir. Não freir. Freia! Está na hora! Não! Não! Ele já está! Não tenho medo. Não importa o que aconteça, estarei aqui. Mas esse é o seu caminho. Continue e vai chegar onde você tem que estar. Mãe? Aí está ele. Agora, seu Deus, acorde. Que bom que voltou para nós. Oi. Cadê o meu pai? Em algum lugar aqui no abrigo. Ele vai gostar de te ver. Valeu, ué. Ragnarok. Caralho. Abrigo dos Rodmys. Rodmys. Ó, já quero falar uma coisa para vocês. Estava conversando já com o Gui, do The Enemy. Depois que subiu os créditos, tem mais duas missões. Então não vá embora, tá? Vocês não sabem como é bom ver vocês vivas. Eu sinto muito. O Thor... Ele... Ele tentou. Sabe? E eu... Sinto muito por não ter feito mais. Nada vai melhorar o que você está sentindo. Mas espero que seja bom saber que pelo menos o Odin já era. É ótimo saber disso. Loki. Foi uma honra lutar ao lado de um gigante. Saiba disso. Vai ficar aqui em Midgard? Um pouco. Depois eu tenho que encontrar uma coisa. Eu vou ajudar o Hildes Vini a levar o resto dos Asgardianos para Vanaheim. E a reconstruir tudo. Espero que seja um recomeço para eles. E para você. Daí, Turdi. Estou torcendo para você achar o que está procurando. Boa sorte. Até mais, Loki. Se cuida. Alguma das suas armas foi danificada na batalha? Eu acho que elas estão inteiras. Deve ter só um sobre nós. Bom, depois a gente dá uma olhada. É, talvez eu... O Scorpio era escravo, né, Dodin? Não é como se o Scorpio também... É que ele limpou a memória dele. Esquioda? Loki, oi. Que bom que o ferimento na cabeça não fez você me esquecer. Você feriu mesmo a cabeça? Estava todo confuso. Talvez fosse outra pessoa. Enfim, cara, eu só estou muito feliz de te ver. É bom te ver também. Parece que você está se mantendo ocupado. Eu fico contente em ajudar. A gente está arranjando sacos de dormir para todo mundo e os lobos da sua amiga estão ajudando na casa. Vai ter comida para todos, eu acho. É sério? É sério. E, ó, valeu por tudo. A gente nem estaria aqui sem você e os seus amigos. De nada. Eu só queria que a gente tivesse salvado mais gente. Loki, você saiu bem. Valeu, Skioder. Se cuida, tá? Ah, você sabe como eu sou. Sei não, cara. Entendi, tipo assim... Tem um cobertor sobrando por aí? A neve está derretendo, mas ainda vai ficar bem frio nesse momento. Ele... Ele é para dar um pouco mais... Humanizar o povo, né? De Midgard e tal, mas deu uma cagada. Ah, aí está ele. E um para o garoto também. Skol! Saúde! Skol! Skol! A gente não estaria aqui se não fosse por vocês. E pelo sacrifício do Frey. É verdade. A gente estava contando as nossas fábulas do Frey. É, é. Onde é que eu estava? Ah, quando a gente se conheceu, eu esperava um guerreiro. Um planejador incrível. Um lider nato. A lenda precedia o homem. Mas o homem era... Bem diferente. Mas ele me conquistou. Era tão bondoso. Eu acho que a beleza dele ajudava. É verdade. E era muito charmoso. Tá, chega. Vocês vão fazer eu começar a chorar de novo. Desculpa. Eu tenho que achar o meu pai. Vê se se cuida. Que bom vê-lo acordado. Freya. Foi ele que escolheu. Não tinha como tirar isso dele. Ele salvou todos nós. E eu nunca vou esquecer isso. Pedaço por pedaço me tiraram a família que eu achei que tinha. Mas a família que eu escolhi me conforta. Sua mãe tinha razão, sabia? Você dominou o arco no fim. Você é um guerreiro formidável. Mas além disso, você tem um bom coração. Nada do que você sofreu mudou isso. Eu tenho muito orgulho do homem que você se tornou, Atreus. Obrigado. Por tudo. Melhor eu achar o meu pai. Sim, melhor. Atreus! Você nos deu um baita susto. É bom te ver também, Mimir. Olha, eu queria te agradecer. Ah, o que esperava do homem mais inteligente vivo? Não é só porque você é inteligente. Você me escutou. Me ensinou. E, bom, você é quase um segundo pai pra mim. Rapaz! Não. Eu tenho o que dizer. Eu sou muito grato a você. Ah. Eu também te amo, carinha. Tchau, Mimir. Que bom te ver por aí, Atreus. Você também, Hildes Vini. E é bom aqui embaixo, né? É tranquilo. A gente tá bem. Você foi ótimo hoje, garoto. Tô orgulhosa. E ir em gribona. Depois vamos procurar uns petiscos. Beleza. Minha vez. Quem é aquele, hein? A gente sabe. Talvez um dia desses eu te surpreenda. Ah. Já fez isso. Hum. Você tava em boas mãos. Obrigado por salvar a gente. Eu decidi que era melhor se eu escrevesse o final. Ainda não contou pro seu pai, né? O que eu deveria contar? Qual é? Visões de gigante? Eu já vi. Eu entendo. Cada parte de mim Tá me dizendo o que eu tenho que fazer. É... Que eu não... Eu não sei como dizer. Vem comigo. Quero te mostrar uma coisa. Pra vocês dois. Eu... Não quero trabalhar. Isso é pra você também. Que bom que você também tá. Então... Qual era o fim da história? Do lenhador. Antes do Ragnarok. Você prometeu que ia terminar se eu dormisse. Hum. Quando a morte chegou. Ela perguntou por que o velho a chamara. Vendo-a na frente dele, o homem pensou duas vezes. Depois de um tempo. Ele pediu para a morte ajudá-lo a colocar os troncos nas costas. Para ele poder continuar a jornada. Ele não tava pronto pra morrer. Ele queria continuar vivendo. Tem muita fumaça ali. Hum. Quando a Asgard foi destruída, pedaços dela caíram nos reinos. Alguns em Heriara ainda podem estar perto deles. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Não. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Mãe? O meu santuário em Nyotunheim. É ela que destruiu. Queria esconder o nosso destino. Fizemos nosso próprio caminho graças a ela. Ela enfrentou o próprio povo. O nosso povo. Para proteger vocês. Nem todos abrem. Sinto muito. Olha, pai. Preciso falar com você sobre uma coisa. Descobri que tem outros gigantes por aí. E eu preciso achar eles. Acho que sei onde procurar, mas... Eles são minha responsabilidade. Preciso fazer isso sozinho. Eu não quero fazer sozinho, mas... Eu preciso. É difícil de explicar. Tem medo disso. Tenho. É por isso que você precisa. Como me ensinou. É. Sobrevivemos hoje graças às suas escolhas. Em quem confiar. De quem ser amigo. De quem ser amigo. Filho. Você está pronto. Não esquece. Nossa promessa. O Loki se vai. O Atreus. O Atreus fica. Ai, é foda. Cuida de todo mundo. O Atreus fica. Algo. O Atreus fica. O Atreus fica. A Arroga. O Atreus fica. O Atreus fica. Eam moringa. Algo. O Atreus fica. O Atreus fica. O Atreus fica. Ai, é foda. Ai, é foda. Tchau, tchau. 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 O que viu aí dentro, cara? O que viu aí dentro, cara? Unir todos os povos, né? Nunca tinha imaginado. Mas e agora? Temos muito a fazer. Muito a reconstruir. Vocês vêm comigo? Claro. Vamos resolver tudo. Tchau. 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 em breve só uma coisa receba nossas condolências pelo que pela sua família seu irmão não queríamos nos intrometer irmã foi há muito tempo está tudo em ruínas me surpreende ter sobrado alguma coisa só queria que você tivesse me dito eu teria entendido eu o que passou passou caro mimir mas agradeço as palavras o ragnarok terminou mas kratos freia e mimir ainda tem muito trabalho a fazer explore os reinos que a gente pode resolver uma pendência nos reinos os últimos resquícios de asgard eu gostaria de ir bom tá objetivos o caminho depois do ragnarok e aí entra favores os últimos resquícios de asgard o santuário élfico e aí já voltou ao normal não esse aqui é o único que tá um pouquinho diferente os últimos aqui será que esse aqui bom são dez não pode ser tudo isso né o ragnarok o ragnarok comentou comigo que eram mais dois objetivos o ragnarok 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 o o ragnarok o bicho novo, velho. Era uma fogueira, não era um resto do... Nossa, aqui tem dois, né? Bom, vamos ver pelo menos um deles, né? Se não, acho que esse aqui já tá um bom tempo, episódio final, e a gente volta com um episódio extra, né? Caralho, que foda. É muito estranho. Ainda há sinais da Serpente do Mundo por todo o lago, mas... nós vimos ele desaparecer no Ragnarok. Significa que a lenda era verdade. Aquele golpe no Thor mandou o Jormungandr de volta no tempo. O Jorm, mais novinho, recém-saído de Oterraik, cresceria e se tornaria a Serpente que conhecemos. Quando conhecemos, acho que teremos problemas. Eita porra. Roddy! É eu! Caralho! O cara se prepara! Be prospering! Cuidado, você tá cheio de vipros! Acabe com o cavaleiro antes! Be prospering! Caralho, bicho, não me dá espaço, mano! Bicho, acerta! Bicho, alco! Que isso, velho! Se tiver mais fragmentos de Asgard por aí, os enredear ainda vão ser um incômodo para os reinos. Só se não agirmos. Com eles presentes, os reinos nunca vão se curar. Quantos são? Só um jeito de descobrir. Cara, e é isso. Tipo assim, caiu um destroço aqui. Armas quebradas de Einhar que caíram de Asgard podem servir para aprimorar complementos. Nossa, quanto? 250 mil? Você está pensando no quê? A espada do Freire. Que bom que ele recuperou. Cotinha roubou? Não. Ela não podia ser roubada. Tinha que ser dada. O Freire mandou fazer Inha quando era jovem e a imbuiu com as motivações e a paixão dele. Por séculos, ele jurou que só a abandonaria quando morresse ou quando conhecesse o amor da vida dele. Eram dois românticos. Ele e a Esparra. Ah, legal. Lasta! Epa! Ah, legal. Oh, deu. Oh, deu. Caralho, a porrada está franquíssima, velho, franquíssima. Mas é isso, senhores, não tem como seguir no Patflix fechando todos os 10 portais. Então, o que eu vou fazer vai ser fechar em off e no último, se realmente for uma questão de continuação da história... Nossa, eu nem preciso ir lá, não, aqui eu já terminei. Aí, beleza, né, chat, mas é isso. A gente vai finalizando por aqui esse Patflix, que foi incrível. Vai ter um episódio extra, tá? Então, esse é o episódio final, mas vai ter um episódio extra ainda, que é desses 10 negócios. Deve ser amanhã mesmo, tá? Ou depois de amanhã, dependendo do meu prazo aí, como é que estiver. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado dessa experiência, tanto quanto eu. Foi muito foda. Me identifiquei bastante com o jogo, como eu falei, por questões mais pessoais. Eu espero que tenha pegado vocês em algum lugar aí, porque é um baita de um jogo. E vai ter muito mais, tá? Eu tô com bastante vontade de platinar, de fazer 100%, de liberar tudo. E o jogo tá me estimulando a fazer isso. Então, eu devo continuar bastante. Fechou? Manos, a gente tá acabando por aqui. Obrigado. Obrigado por ter me escolhido pra acompanhar. Sei o quanto de produtores de conteúdo tem por aí. Se você escolher acompanhar comigo, é uma honra. Eu tenho um carinho imenso por isso. Uma gratidão imenso. Obrigado. É nóis. Até a próxima. Tamo junto. Um beijo. E tchau. Tchau.